Olá, olá! Que bom que você está aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite e essa é a aula de número 4 do nosso programa 21 Dias de Leveza. O foco da nossa aula de hoje é energia. A gente vai energizar. A gente vai usar uma técnica de respiração yoga pra você se energizar, se detoxificar, pra você se sentir vivo, pra você se sentir viva. Então, é uma aula super bacana se você está se sentindo um pouco pra baixo, um pouco sem energia, sem motivação. E se você está se sentindo muito bem, essa também é uma aula maravilhosa pra você, porque além da gente se energizar, a gente tem um relaxamento muito bacana pra você sair dessa aula se sentindo muito mais leve. Vamos lá? Muito bem, nós vamos começar a aula de hoje sentados. Então, sente-se de uma forma confortável. Você pode sentar numa almofada. A gente vai ter uma técnica de respiração yoga, que se chama Bastrika. E essa é uma técnica que ajuda a gente a energizar. É uma técnica que ajuda a gente a detoxificar também. E é importante que você faça isso no seu próprio ritmo. Então, como eu sempre falo, se esforce, mas não force. E se você sentir um pouquinho zonzo, uma coisa assim, pare, respire normalmente, que não tem problema. Tá ok? Eu vou fazer passo a passo com você primeiro. A gente... Eu vou explicar primeiro. A gente levanta as mãos, tá? Aí, quando a gente levanta as mãos, a gente inala. Aí, na exalação, você vai fazer um punho com as mãos. E traz os cotovelos em direção às costelas. Então, dá pra ver bem aqui, ó. É quase como se fosse, assim, um super-herói, né? Xirra, Rimei, não sei. Mas é dar uma força. Parece que a gente tem uma força, assim, sabe? Então, pra você sentir essa força em você. Então, a gente inala, levanta. E na exalação, sente essa força. É uma exalação um pouquinho mais forçada aqui na barriga. E a gente faz um pouquinho mais rápida. Se possível, respire pelo nariz. E na exalação, é como se você estivesse realmente espirrando pelo nariz. Você faz... Você pode até ter um lencinho, limpar, se sair melaquinha do nariz. Sabe que é normal, você não tá sozinho. Beleza? Vamos lá, juntos, então. Inala. Pausa. Pausa aqui no eu tenho a força. Respira. Sente os efeitos dessa respiração. Inala e exala pelo nariz. Coluna longa. Vamos fazer mais uma vez, juntos, no seu próprio ritmo. Vamos lá? Inala. Exala, eu tenho a força. Pausa. Respira. E essa é uma respiração que você pode fazer quando você estiver sentindo para baixo, sem energia. Para você realmente se energizar. Devagarzinho, solte as mãos. Vamos para uma postura de quatro apoios. Espalha bem os dedos das mãos. E tenha um momento aqui para você trazer o queixo em direção ao peito. E só deixa a sua cabeça ficar bem pesada, tá? Solta. Daqui você vai caminhar as suas mãos para frente. Mantenha os seus quadris na mesma linha dos seus joelhos. E aqui você vai alongar, como se fosse a postura do cachorro, só que você está nos seus joelhos. Bola do pé no chão. Alonga aqui. Quem sabe você até coloca a testa no chão. Estica os ombros, os quadris. Essa é uma variação bacana do cachorro olhando para baixo, viu gente? Uma variação da Anahata Asana também. E bem devagarzinho, sem pressa. Com as minhas mãos de volta na mesma linha dos ombros. Traz o pé direito para frente. E inala. Anjana Asana. Postura da crescente baixa. Bola do pé esquerdo está no chão para ajudar você a se equilibrar. E a gente vai fazer a bastrica aqui também. Para a gente se energizar. Se você sentiu que essa respiração é muito forte para você, não precisa fazer. Só mantém as mãos para cima. Tá ok? Inala. E vamos lá. Eu tenho a força. Eu tenho energia. Mãos lá para cima. Exala as mãos para baixo. Eu tenho um momento aqui. Solta o queixo. E traz os quadris para trás. Estica a perna esquerda. Você pode ter os dedos do pé direito aqui no chão, tá? Você vai alongar aqui o peito do pé direito. Ou se você quiser um pouquinho mais o tímido, quero mais os dedos lá para cima. Solta a cabeça. Solta o maxilar. A língua. Os lábios. Foca aqui no seu alongamento, na sua respiração. Cultivando equilíbrio. Inala, flexione o joelho direito. Coloca as mãos no chão, traz o pé direito para trás. E agora sim, vamos fazer a postura do gato e da vaca. Inala, abre o peito. Exala, redonda. Exala. Inala, abre. Exala, empurra. Volta para o centro. E inala. Abre, estica, alonga. Exala, redonda. Só mais uma vez, vamos lá. Com prazer, sem forçar, honrando o seu ritmo. Honrando o ritmo da sua respiração. Volta para uma postura neutra aqui. Traz o pé esquerdo para frente. Inala, postura da crescente. Bola do pé direito está no chão. Opção 1, você fica aqui sem problemas. Queixo paralelo ao chão. Espalha os dedos das mãos. Para quem quer mais um pouquinho, vamos fazer a respiração da bastrica. Ah, energizar. Inala. 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 Emala. Inala. Inala. Exala as mãos lá para baixo. Solta o queixo, solta a cabeça, traz o bumbum para trás, estica aquela perna esquerda aqui, sente o alongamento aqui. Essa é a Ardha Hanumanasana, a metade do Hanuman, da postura da abertura, né? Solta bem o queixo aqui, se quiser pode até fechar os olhos. Inala, flexiona o joelho direito, olha para frente, e dessa vez, traz o seu pé lá para frente. Inala a metade do caminho, alonga, exala, flexiona para frente e para baixo, solta, solta, solta. Vamos ter três respirações profundas aqui, equilibrando o peso do seu corpo nos calcanhares e na bola dos pés. Solta bem a cabeça, relaxa, desvazia, com os joelhos flexionados, levemente, inala a metade do caminho, exala, flexiona para frente e para baixo, inala, levanta. Exala as mãos e namastê. Traga os seus pés juntinhos, os dedos dos pés se tocam, tá? E a gente vai imaginar que a gente está sentando numa cadeira. Então, a postura da cadeira, bumbum para baixo, as mãos vão para baixo e para cima. Ardha Uttanasana. Se for muito ter as mãozinhas para cima, você pode ter as mãozinhas aqui em frente ao seu coração e namastê, tá? Respire. Aqui você vai sentir energizando e alongando os seus quadris, suas pernas. Quem sabe traz o bumbum para baixo um pouquinho mais. Exala, levanta as mãos no coração. Muito bem, tem uma respiração profunda. E vamos fazer mais uma vez a postura da cadeira, o Katasana. Então, imagina que você está indo lá sentar o bumbum na cadeira, inala, respira. Quando você olha para baixo, vê os dedos dos seus pés, sem forçar os joelhos, tá ok? A turma do Quero Mais, você vai trazer o peso para as bolas dos pés e levante os calcanhares. Respire aqui. Super energia, hein, gente? Calcanhar no chão, levanta as mãos e namastê. Uhul! Respira aqui na Tadasana. Oh, delícia! Muito bom! Vamos fazer mais uma vez, gente? Vamos! A postura dessa cadeira ajuda a fortalecer as pernas. Foco, concentração. Ajuda a ativar aqui o seu assoalho pélvico. Então, é uma postura maravilhosa, tá, gente? Além de fortalecer as costas e os quadris. Flexiona os joelhos, inala a postura da cadeira mais uma vez. Última vez, prometo. Última vez da aula de hoje. Prometido, hein? Promessa é promessa. Você pode ficar aqui. Abaixa o quadris mais um pouquinho, se você quiser. Mais uma vez. Se for muito mãozinha e namastê, olha pra frente. E levante os calcanhares. Se de repente você faz uma dancinha aqui, não tem problema. Joelhos juntinhos. Respiração profunda. Exala, levanta. Respira. Muito bem. Solta as pernas, dá uma balançadinha aqui. Dá uma chacoalhadinha, né, gente? E agora, eu vou virar pra cá pra você ver melhor. A gente vai alongar as pernas, fortalecer as costas na postura do dançarino. Então, como que é, Pri? Primeiro, traz as pernas juntas, que nem a gente estava na postura da cadeira. Traz o seu pé direito pra trás. E alonga aqui a coxa direita. Traz o pé direito pra... Segura o pé direito com as mãos. E que nem a cadeira, traz os joelhos juntinhos, tá? Quer um pouquinho mais? Levanta a mão direita. Você pode até trazer aqui o dedo indicador e o dedão juntos pra postura pro mudra do Guiana, pra foco. Você pode ficar aqui. Quer um pouquinho mais? Levanta essa perna direita. Uhum. Olha pra frente. Postura do dançarino. Levanta o peito, respire. Devagar, solta o pé direito, as mãos pra frente. Uh, dá uma chacoalhadinha. Isso aí, galera. Vamos pro outro lado? Energia do outro lado. Se aterre, sente a sola dos pés. Joelhos juntinhos, como se estivesse segurando o seu xixi. Segura o pé esquerdo ali atrás com as duas mãos. Pode ser que você danse uma dancinha, normal. Você tá praticando com o amigo, com a familiar. Coloca a mão aqui um no outro. Pra vocês se ajudarem a se equilibrar. Chama os familiares pra praticar com você. Chama os amigos. Quer um pouquinho mais? Mão direita pra cima. Dedo indicador e dedão juntos. Mais um pouquinho. Levanta aquele pé esquerdo. Levanta, levanta, levanta. Postura do dançarino. Natarajanassana. Peito aberto. Procura não flexionar pra frente muito, tá? Queixo mais ou menos paralelo ao chão. E devagarzinho solta. Dá uma boa chacoalhada aqui. Agora a gente vai ter os dedos dos pés voltados pra fora. Os calcanhares pra dentro. Inala as mãos pra cima. Exala. Malasana. Malasana. Postura de cócoras. Aqui na postura de cócoras, se os seus calcanhares não tocarem o chão, não tem problema, tá ok? Se o seu bumbum não estiver baixo, não tem problema, o bumbum pode estar um pouquinho mais levantado, tá? Com o tempo, os quadris vão se abrindo. O que a gente tá procurando aqui é alongar a nossa lombar, alongar os nossos quadris. E essa é uma postura que traz energia também, que aterra, gente. E se concentra na sua respiração. Mais três respirações profundas. E vamos lá. Inala, levanta. Exala as mãos em Namaste, vem pra frente do seu espaço. Inala as mãos lá pra cima. Exala, flexiona pra frente e pra baixo. Inala metade do caminho. Exala, traz os pés lá pra trás. E traga os pés juntinhos. Rale pro seu pé direito. Pé esquerdo sobre o pé direito. Respire e fique aqui. Turma do quero mais. Levante a mão esquerda. É muito isso daqui? Coloca o joelho direito no chão, sem problemas, tá? Postura da prancha de lado. Mãozinha esquerda no chão. Prancha. Vamos rolar pro outro lado. Rola, rola pro lado de fora do pé esquerdo. Pode ficar aqui. Quer mais um pouquinho? Mão direita lá pra cima. Levante os quadris. Se isso aqui for muito, coloque o joelho esquerdo no chão, sem problemas. Exala, mão direita no chão. E os joelhos no chão. Postura da criança. Talvez essa seja a sua primeira postura da criança. Talvez seja a quinta. Não. Foque na sua respiração, na sua energia se movimentando. Tendo um momento de gratidão. Quem sabe um pouco de suor. Eu tô suando aqui. Sente o coração batendo. Vem devagarzinho. Vem pra uma postura de quatro apoios. Cruze as pernas atrás de você. Sente-se. E hoje a gente vai ter um momento, uma meditaçãozinha antes da gente deitar pra Shavasana. Não corre. Só porque eu falei meditação. Calma, fica aqui comigo. Super simples. Se tem um momento pra ter as palmas das mãos voltadas pra baixo, feche os olhos. Essa é uma meditação sensorial de só um minuto. Eu quero te convidar você em casa, com os olhos fechados, com a coluna longa, a observar o ar entrando e saindo do seu nariz. Observe o seu coração batendo, tendo mais consciência desse coração que trabalha dia e noite pra gente. Quem sabe você sente o suor na sua pele. Sente os seus ombros relaxando um pouco mais. Seu seu rosto relaxando um pouco mais. Tenha um momento de gratidão. A energia vital que habita em nós. E a nossa habilidade de cultivar a vitalidade e energia através da prática de yoga. E aqui você pode ter um momento pra lembrar de pelo menos três coisas que você é grato no dia de hoje. E você pode ficar aqui em meditação. Quando você estiver pronta comigo, deite-se no nosso relaxamento final. Ajusta a sua roupa, seu cabelo. Tenha as palmas das mãos voltadas pra cima. Exale completamente. Permita que o seu corpo relaxe, se dê permissão. Até esse momento aqui só seu. É investir em você. É investir no seu bem-estar. Investir no seu equilíbrio. Permita-se relaxar e que o seu corpo digire os efeitos da sua prática. Pra que você possa se sentir energizado, energizada. Então, se vê em você. E aí, você vai me dar um pouco de tempo. E aí, você vai me dar um pouco de tempo. É. E aí, você vai me dar um pouco de tempo. Amém. 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 Aos poucos, mexa os dedos dos pés e das mãos. Sabra os olhos. Espreguiça. Flexiona os joelhos. Role para o lado com carinho. Com a ajuda da sua mão, sente-se. Como sempre, tem um momento aqui para você observar os efeitos da sua prática. De repente, você sente assim, como se fosse purpurina, como se fosse glitter, ou um pouquinho de magia, como se fosse um filtro do Instagram, assim. Todo ao seu redor. Espero que você sinta energia na palma das suas mãos, energia no seu corpo, no seu coração, na sua respiração. Que você honre, agradeça e valorize essa energia tão preciosa. nossa energia vital. Como sempre, do meu coração para o seu. Gratidão por estar aqui comigo. E eu te vejo amanhã. Namastê. Mua! 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 Legenda Adriana Zanotto